A vida como ela não é. Antônia receber uma ligação que mudaria completamente a vida do casal. Amor, eu preciso falar uma coisa com você, por favor, dá pra você parar de ler o jornal? A mamãe tá se sentindo muito sozinha e ela vai mudar pra cá com o gato, o cachorro e o papagaio. Tá bom, tudo bem, adoro sua mãe. No dia seguinte, a sogra chegou. Sogra e Genro continuaram se dando bem pra sempre. A vida como ela não é.